E aí pessoal, voltamos aqui, muito malignamente, o cara tá indo sozinho, o cara tá indo sozinho, para com isso Ô porcaria, não deu tempo, ele foi sozinho, você não tava comandando ele, você tinha que apertar, fazer o movimento pra cima Errei, fumo a farofa A última parte nós tava fazendo altas investigações, né, fugindo da polícia também E tentando descobrir quem é o assassino, mas não temos pista Descobrimos um cara suspeito, né, que é o que abandonou o carro lá, naquela garagem suspeita que nós foi pegar o carro, lembra? Então, descobrimos um cara chamado Jack, que deixou o carro lá Um cara que fazia esses desmanches, desmanches de carro, né Suspeito, investigavelmente misterioso Antiguidades do Manfredo Ah, a chuva tá subindo Um lugarzinho obscuro Aumentar um pouco o brilho, só nessa parte aqui, né Manfredo Cadê o Manfredo? Vai estar com aquela mulher lá Lógio de atividades, cadê as câmeras? Relogios das horas, o que mais tem que relógio? Magna de escrever Olha Este barulho de saúde que é Demento O relógio, lembra que você dava save? Olá velho, tu não me ouviu chamando não, Alisado? Oi, meu Deus, quem é você? O que é você? Scott Scott Shelby Você me lembra? Ei, não estou me lembrando Dez anos, meu Deus Coitado velho Eu me preparo as câmeras, mas Eu tento esquecer o tempo O que é você? Você ainda está com a polícia? Oh Não, eu me enroquei Não, eu me enroquei Eu não me enroquei Esse é Lauren, ela é uma amiga Olá Olá, jovem Oh, isso, isso chama para uma celebração Eu tenho apenas uma coisa Espera aí Eu tenho certeza que eu vi uma pauta de scotch Aqui em algum lugar Vamos tomar cachaça e papiar Está lasqueira Doko Doko no cachira Cadê o telefone? Alis Olá Sim, isso é os membros Ele não está disponível agora Você pode me chamar de volta Talvez esta tarde? Obrigado Bem, seus próprios amigos Tomar aquela cachaçinha monstra Hum É mesmo, né? Foi escrito com máquina de escrever Será que está por aqui? Estranho Onde está que ele falou? Atrás do balcão Fiquei moscando Esqueci de ver ali A legendinha que ele falou Descobri uma coisa Olha a musiquinha Quem sabe, hein? Quem sabe, hein? Vixi Totalmente investigativo Rara recuperação Caramba Velho É só para ter grande, hein? Anybody Anybody around here Who Has one That actually Works Has been to see me In one Time Or another Do you keep a record Of all your plans? Yes, indeed At least The ones Who pay Any chance I could get a peek Do you get that? Yes, of course I keep my account books In the office If you're not in a hurry I have a list of all the clients Who ever bought a Royal Five Or had one repaired Yeah, that would really help us out Hum Delighted to help Give me two minutes And I'll be right back With the list Well, let's go Take a little bit nice Let's see if you want to do Do you think the killer is coming here? If he has a 1920s typewriter He may have needed Mandraat services To get it fixed You'll know when we get the list Hum Aí vai e aparece o nome do Ethan Já pensou? Aí eu quebro tudo aqui Ai, que coisinha desse hora Acho que ele ia roubar A relógio infernal A relógio infernal Só que ele morreu Banheirinha Banheirinha mi-jetorial Cadê o véio? Cadê o véio? Sabia? Ué Coisa louca Como assim? Oh my God Morreu do nada, véio? Não estou entendendo Morreu do nadamente, assim? Oh my God Oh my God What are you doing? I'm calling the police The killer has already called the police I think he wants us to be his scapegoat We could get that loud idea What do you mean? We have nothing to do with this death We were just here when it happened Não vamos conseguir ver a lista dos nomes Ai sabe limpar tudo hein Com um paninho Bora passar a mão em tudo E ela tá ali investigando Bora passar a mão em tudo Aqui o telefone onde nós pegou aqui também O que é isso aqui Não sei o que é isso aqui mas Balcãozinho Não vai se colocar a mão aqui nem lembro Foi o telefone né Limpi todas as mãos Achei que ele tem um produto super especial Pra limpar Só com um paninho resolve? Estranho Muito suspeitável Cadê a lupa do velho? Bairarina Se a polícia chegar aqui e achar uma impressão Estamos lascados Lascou-me Faxinação suprema Faxinação secreta Parece uma garrafinha de azeite Pronto Pronto Vixe Esfregando tudo Rapidamente Rapidamente E agora Ufa O que mais que falta? O que mais que falta? Acho que isso foi só Não foi? A janela A janela Vamos ver a porta A porta nós encostou também Mas eu não sei se a porta vai abrir pra nós entrar Ou se nós vai Deixa eu ver Ah não Ufa Aí sim Realista Realista Acho que foi tudo Falta A porta da frente Acredito que já foi tudo Foi Essa mesinha aqui nós olhou Essa mesinha nós nem mexeu Foi só isso Partiu Ai estou com medo Quero saber como que esse velho morreu do nada Espera aí pessoal Espera aí Que esse negócio aqui está uma palhaçada Essa mesinha Essa é a game Essa é a game Lora Asher foi morta Porque ele sabia que ele ia ser a killer Ele estava 10 feet away For Christ's sake Não Eu não posso ter a chance A gente não sei se a praia Vá só me Vallé Eu não sei Eu sei o que eu quero fazer Eu vou achar Eu vou achar Eu vou achar Eu vou achar Eu não vou deixar Você não vai deixá Você vai ser uma boa Você vai ser uma boa Você vai vir em casa E deixe-me Me levar Com a minha investigación Deixar 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 Olha aqui Que isso é O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.